Te Amo Pegava no carro da enxada e cambiava o galo Tristeza era coisa que não se via do seu lado Depois da roça ia pra venta um copo de cachaça Cantava, tocava a viola e fazia graça O peito largo, riso claro, amigo dos amigos Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos Um dia ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do patrão E um doce, amargo, alegre e triste entrou no coração Te Amo Não era mais o mesmo desse que sentiu o brilho desse olhar Sentiu pela primeira vez vontade de chorar Mas no feitiço do olhar entrou feito veneno O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia A tentação era mais forte, ele não resistia Um dia ela chegou mais perto, um raio de esperança Um homem quando ama fica assim meio criança E ele então falou de tudo aquilo que sentia Pediu desculpas por amor assim que não devia E uma lágrima rolou nos olhos de luar da filha do patrão Seu rosto branco a vermelhou na força da paixão Então o céu chegou na terra quando o amor existe e fica tudo igual E o amor aconteceu no meio do canal vial Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte A honra se lava no sangue, uma jurada de morte O fruto desse amor não pode ver a luz do dia A noite o som de um tiro, um corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz, aqui também se paga A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga Por sete anos nada mais nasceu naquele chão E a noite escureceu de vez os olhos do patrão Mas quando é noite de luar tem gente que já viu em meio a plantação Um negro levando um menino louro pela mão Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual O rastro de um amor no meio do canal vial O rastro de um amor no meio do canal vial Por causa de você eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar pode dar certo Por causa de você eu divido por dois a dor e o prazer Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos Por causa de você as vezes eu chorei Do medo ao desatino tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar Falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você o mundo faz sentido O meu melhor segredo eu digo ao teu ouvido Amor eu descobri que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida A linha do destino a minha vida Por teu amor não há o que eu não faça Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça O teu amor não há o que eu não faça O teu amor não há o que eu não faça O teu amor não há o que eu não faça O teu amor não há o que eu não faça O teu amor não há o que eu não faça Sem piedade cruzando o espaço Com o tempo se envenenou Pobre alvo foi meu coração Alvejado sangrando de dor Eu quisera ser pássaro livre Pra cruzar o espaço também E com minhas penas perfumadas Ir buscar meu querido bem Na distância é muro de pedra Que o acaso constrói gratuito Com capricho erguendo bem alto Como fosse chegar ao infinito Esquecendo o que está destruindo Um castelo de amor tão bonito Eu quisera ser pássaro livre Pra cruzar o espaço também E com minhas penas perfumadas Ir buscar meu querido bem De todos os amores Que passaram em minha vida Você é a única que ainda permanece De todas as lembranças pelo tempo Repraídas Você é a única que o coração esquece Se falo com silêncio Se basculho as entranhas Como uma voz estranha Você sempre me invade Você é a única que ainda permanece Eu reconheço e assumo Pois todos os meus furos Me levam à saudade Você é a sombra que me segue lentamente É a ausência que se faz presente A chama que não se apagou Você é a paixão Das paixões é a preferida A lembrança que não foi esquecida O amor que o tempo não levou Você é a sombra que me segue lentamente É a ausência que se faz presente É a ausência que se faz presente A chama que não se apagou Você é a ausência que se faz presente 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 Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças já estão no quarto Em cima da cama Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É ódio, é desejo É sonho, é ternura É sonho, é ternura Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Deixar agora Resolvi mudar de vida Não consigo te esquecer O amor é a saída Me acostumar Me acostumei com você Você me faz feliz Em todos os pontos Em todos os pontos Me apaixonei pronto O que foi que você fez Que foi que você fez Porque você venceu Um a zero pra você Sua guerra me rendeu Sua praga me pegou Porque você venceu Um a zero pra você Fiz da falta Mas não deu Fui vencido pelo amor Você me faz feliz Em todos os pontos Me apaixonei pronto Me apaixonei pronto Te assumo de uma vez O frio de outros abraços Só me doeu Só me liguei Só me liguei Não sei O que foi que você fez Porque você venceu Um a zero pra você Sua guerra me rendeu Sua praga me pegou Porque você venceu Um a zero pra você Fiz da falta Mas não deu Fui vencido pelo amor Porque você venceu Um a zero pra você Sua guerra me rendeu Sua praga me pegou Porque você venceu Um a zero pra você Fiz da falta Mas não deu Fui vencido pelo amor A gente vive que nem cão e gato A vida inteira A vida inteira só quebrando o par Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Dito presente Dito presente você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio o nosso cobertor Destrava a porta e me manda embora Volta Volta Ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volta Volta Já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama A gente vive que nem cão e gato A vida inteira só quebrando o pau Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Dito presente você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio o nosso cobertor Destrava a porta e me manda embora Volta Volta Ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volta Já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama A gente juntos quebra o pau na cama PEDAÇO DO CÉU PEDAÇO DO CÉU Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra dizer Tenho muito mais pra dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre nunca vai ter fim Chuva de verão Chuva de verão Rima da canção O meu desejo Braços que me abraçam Braços que me abraçam Paixão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre nunca vai ter fim Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre nunca vai ter fim Te amo de verdade Te amo de verdade Te amo de verdade Te amo de verdade Eu nunca morre Já era quase de mãe Estava eu chegando em casa Passei a noite por aí Perdida em alta madrugada Abri a porta devagar Só um silêncio ao meu redor E algo estranho eu senti Eu percebi que estava só Voltou alguém pra perguntar Onde eu estava, onde andei E as minhas coisas arrumadas Em nosso quarto encontrei Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormiu Estou saindo, estou deixando pra você O caminho livre pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo sou humana, sou mulher Não é preciso mais desculpas E as minhas coisas arrumadas Cansei de tudo Não precisa mais mentir É fim de tudo É um caso encerrado Sem te entender Bom pra você Melhor pra mim Roupas largadas Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormiu Estou saindo Estou deixando pra você O caminho livre O caminho livre O caminho livre pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo sou humana, sou mulher Não é preciso mais desculpas Com cara de tudo Cansei de tudo Não é preciso mais mentir É fim de tudo É um caso encerrado Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Tente entender Música Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito, acredito Que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Música Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo Que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Música Aquele pinguço que vai campanhando Sorrindo e cantando Acobrindo assim Já foi proprietário aqui nesta vida Da mansão mais linda da rua de cima Porém certo dia o amor arranjou E tudo passou E tudo passou com o nome da mamada E quando pegou o documento na mão Naquela mansão proibiu sua entrada Agora é madrinha orgulhosa e rica Amor tão bonita, agora é senhor Assim que esse homem é honesto e honrado O esfarrafado Indulso de rua Coitado, perdeu para amante não doce A mansão valiosa e não doce A mansão valiosa e tudo afinal Agora é alguém Agora é madrinha orgulhosa e rica A mansão bonita, agora é sua Assim mesmo o homem é honesto e honrado O esfarrafado em buço de rua Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, hein, com Robson San Alô, Amado Batista Alô, Amado Batista Com sabor de saudade Meu ex-sabor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi, foi, foi lindo de amor E hoje eu tô tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito no mar Mas eu estou sozinho Bonito de amor E hoje estou Eu sou Bonito demais Mas eu estou sozinho Bonito de amor E hoje estou Eu tive um amor Bomito de amor Você chegou de repente Chegou de repente Me fez mudar no segundo Me fez mudar no segundo Quando o amor vem assim Sem a vista Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito 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 Foi tão depressa Não deu pra segurar Que queima dentro do peito Quero te dar Eu quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais e só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração esperar na paixão Vou te dar meu amor nessa canção E só você me faz entender que o amor é tudo Esperar na paixão vou te dar meu amor nessa canção Vai ser sempre assim, você está em mim, estou em suas mãos Vai ser sempre assim, você está em mim, estou em suas mãos Vai ser sempre assim, você está em mim, estou em suas mãos